Você pra mim foi o sol Teu uma noite sem fim Que acendeu o que sou E renasceu tudo em mim Agora eu sei muito bem Que eu nasci só pra ser Sua parceira, meu bem De só morrer de prazer Quem é das antigas sabe essa Casa do meu acaso bem marcada Em cartas de tarô Meu amor, esse amor De cartas claras sobre a mesa É assim O destino que surpres Ele nos preparou Meu amor, esse amor Estava escrito nas estrelas Tava assim Você pra mim foi o sol Teu uma noite sem fim Que acendeu o que sou E renasceu tudo em mim Agora eu sei muito bem Que eu nasci só pra ser Que eu nasci só pra ser O destino que surpres Ele nos preparou Meu amor, esse amor Estava escrito nas estrelas Tentava assim Tava assim Só no acaso bem marcada Em cartas de tarô Meu amor, esse amor De cartas claras sobre a mesa É assim Que eu nasci só pra ser O destino que surpres Ele nos preparou Meu amor, esse amor Estava escrito nas estrelas Tava assim Tava assim